E meu pisante da Nike, o patrão acabou de deixar Eles vão rir dos seus sonhos e aplaudir sua adutória Porque na vida é assim, dias de lutas e dias de glória Olha eu vou falar pra ti, sabe o que eu acho mais da hora 6 vídeos por semana, tentar ao máximo aumentar essa frequência do canal Então galera, vamos me deixando um apoio aí Pra que eu possa cada dia mais gravar mais vídeos, mais conteúdos Que eu sei que vocês gostam, muita gente me cobra vídeo Geralmente muito mais vídeo e tal E eu vou conquistar isso galera Juntamente com vocês, dando aquele apoio, aquela moral Se inscrevendo, compartilhando com seus amigos Pra gente crescer essa família cada dia mais rapaziada Então mano, é o seguinte Antes de tudo rapaziada, lançou um CD agora meu Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, sexta-feira Acabou de lançar um CD meu Então vou deixar aqui já, no primeiro comentário fixado O link pra vocês baixarem o CD do DJ Kawan Henrique rapaziada Então vai lá, então vai lá, marca a gente no Instagram Segue lá, Blitz Style no Instagram galera Vou deixar todas as informações aí embaixo O CD tá top, CD de funk rapaziada 2019, top, top, top Então vai lá, baixa lá e curta em Truva lá, grava um vídeo do seu carro lá tocando Que a gente sempre vai estar compartilhando aí Então mano, é o seguinte A saveirosa tá aí parada Parada como sempre Rapaziada, que nem eu falei pra vocês Eu ia deixar um tempinho aí parada Mas tá limpinha Por incrível que pareça ainda tá limpinha Desde aquele dia que eu lá vi Eu nem saí nela, não mexi nela Não fiz nada Olha aí, e a lona só tá desfazendo Rapaziada Preciso comprar uma lona nova Não adianta Isso aqui eu vou ter que arrancar Nossa O problema de lona rapaziada O problema de lona é essas costuras Tá ligado Acabou de arrancar isso aqui É foda Mas e tal rapaziada Hoje eu venho gravar o vídeo aqui Que eu tava devendo muito tempo pra vocês O vídeo do meu som Sim galera Eu montei um som na saveiro E eu já queria mostrar esse som pra vocês Há já um bom tempo Já queria ter mostrado esse som Mas eu não tive tempo Nem como mostrar Mas agora eu tô com tempo Tô de boa Hoje eu tô mais tranquilo Então eu vou mostrar esse somzão aqui Tocando pra vocês Beleza rapaziada Então mano É o seguinte Agora que eu vi ó Tá poeira sim Muita poeira Porque aqui minha garagem É feita de poeira Rapaziada Vou abrir ela aqui Ela ainda tá com aquele B.O. Com aquele B.O. no painel Mas hoje a gente vai tentar ligar ela aqui Rapaziada Quem não sabe Eu tô andando Tô andando com ela 100% no Alck Então ela não vai ligar de primeira Com certeza Tá ligado Então vamos tentar ligar ela aqui Pra gente ver Pra eu já mostrar o som pra vocês Beleza Antes de ligar ela aqui Eu já quero mostrar O que que eu tenho de som aqui Bom rapaziada Antes de ligar ela aqui Eu tenho que mostrar Pra vocês o que que eu tenho de som Aqui na frente né Bom basicamente Eu tenho esse Um Jim May Que eles falam né Da Painel Sinceramente Eu não gostei dele Muito difícil de mexer Muito difícil mesmo Mas É com DVD né Tudo bonitinho Ele tem 6 saídas RCA E tá Bonitão Top rapaziada Só tenho mesmo que reclamar Na questão de mexer Porque sinceramente Eu prefiro mil vezes O meu Mix Trax Então Basicamente Isso aqui Futuramente Eu já vou trocar Pelo meu Mix Trax Aquele que eu tenho Aquele vermelhinho Bonitinho Que eu sempre Sempre tenho conta De mexer mais naquele né Basicamente é isso Que eu tenho de aparelhagem Aqui na frente Nas portas Eu tenho Aquele Painelzinho Eu acho que é de 500 450 Não sei Pra quem Entende aí Sabe É o Painelzinho Não é o Boss Hernan É só capinha De um lado e do outro né Eles tão ligados Mas não tão ligados Na potência Então por isso que Esse tá bem baixinho Eu vou ligar ele na potência De potência Eu vou ter essa powerona Aqui Tá bem Fudidinha rapaziada Porque essa aqui Não é aquela powerona Que eu tinha Pra quem não sabe Eu vendi o som todinho Do Corsa Pra quem não sabe Eu tinha um Corsa Também né O Corsa cheio de som E tal Vendi o som todinho Do Corsa Pra juntar Pra me pegar Essa savira Rapaziada Então eu fui lá Como a gente É fominha por som A gente não consegue Ficar sem Troquei esse som aqui Já peguei Por um preço bem em conta Tá aí rapaziada Powerona Zinha Tocando tudo Tocando tudo Basicamente é só isso De modo Só isso por enquanto Ainda eu tô sem bateria Bateria a mais Nem nada disso eu tô Por isso que eu tô tendo Que ligar o carro Pra escutar o som Direitinho e tal Porque eu não quero Arriscar Perder a bateria Do carro né Então basicamente Mais pra frente Eu já quero Pôr uma bateria Pôr uma fonte Porque energia no som É o que faz a diferença Rapaziada Só pegar ali Pegar a extensãozinha Ligar e fica tocando Aqui o dia inteiro Rapaziada Mas então Vamos lá pra trás Pra mostrar pra vocês O que eu tenho de som Bom basicamente Eu vou ter que abrir Essa lona aqui inteira Porque minha tampa não tá abrindo Pra quem não sabe Ó Não tá abrindo Porque ela é elétrica E aí deu problema Agora vamos abrir Essa lona aqui Porque essa lona aqui É complicada de abrir Abri aqui pra mostrar O somzão pra vocês Rapaziada Aquele modelo De som não tem muito não Tá ligado Mas É o Dá pra gente curtir A gente vai investindo Mais em som Tá montando Os projetinhos Top nessa vida Pra quem não sabe Quem tá montando Todo meu som Lá na humildade Prevalência Rapaziada Os caras lá Gente fina demais Sempre tá me ajudando Aí nos projetos Que são Vocês sabem Que eu sempre filmei Os carros deles Agora eles tá voltando Aí com tudo Com todos os projetinhos Então tudo que eu for mexer Nessa vida Todos os projetinhos Que eu for fazer Eu vou filmar pra vocês E sempre quem tá me ajudando É o Giovanni Lá da humildade Prevalência Beleza rapaziada Então véi Bora terminar Tirar essa lona aqui Bom rapaziada Aqui tá uma bagunça Na caçama Uma bagunça Até hoje eu nem lavei Caçama Mas basicamente Eu deixei Isso daqui Essa paredinha aqui Virada pra cima Antigamente Era os dois graves Pra cima E a paredinha aqui Mas eu não curti muito Do resultado do grave Então eu deixei aqui E os graves pra trás Basicamente eu tenho Eu tenho o que Seis meia nove Aqui rapaziada Sinceramente Nem sei que marca Que é isso É tudo misturado Dois tweeter JBL aqui Bem topzinho De voz Basicamente Ainda eu tenho Que trocar tudo Essa voz aqui É boa Não vou reclamar Muito boa Essa voz Mas senti um pouco De falta Tá ligado Senti um pouco De falta Mas basicamente Meia nove Que eu tenho É isso Tá ligado Meia nove Realmente não tá 100% Não vou mentir Pra vocês Mas tô tocando Filé Por incrível Parece que tô tocando Filé Rapaziada Então Na parte grave Eu vou ter Esses dois Painers aqui Pra quem conhece Essas relíquias Que sabe Que o negócio É bom Dois Painers de mil Rapaziada Aquele dos bravos Essa caixinha aqui Bom Falando já Uma coisa Pra vocês Aqui Esse som Esse madeiramento Aqui é todo provisório Porque eu vou Fazer um remadeiramento Nela Sim Já tá praticamente Marcado Pra mim fazer E eu vou mostrar Tudo pra vocês Todo detalhamento Tudo que eu vou fazer Em relação Ao som da Saviro Tá ligado Que agora eu quero investir No som da Saviro E tudo mais Então vai dar Muito certo Rapaziada Vamos fazer um projetinho Bem massa Vou arrancar esse aqui Vou arrancar aquilo ali E vamos fazer um trem Muito mais massa Tá ligado Colocar mais um pouco De som E tudo mais De pouco em pouco A gente vai evoluindo Rapaziada Vocês vão ver aí Cada dia mais A gente vai colocando mais som Eu tô muito satisfeito Com o som da Saviro Sim Tô muito satisfeito Mas como a gente Ama o som A gente sempre quer mais Tá ligado Então Bora ligar a Saviro Aqui Primeiramente Eu vou ter que ir lá dentro Porque Ó Eu tô sem meu pendrive Aqui Agora que eu lembrei Eu tô sem meu pendrive Vou passar umas músicas Pra um outro pendrive Que eu tenho ali E bora pra eu tocar aqui Rapaziada Bora ligar o som Pra vocês verem Daquele modelo Então Só vamos Rapaziada Prontinho Rapaziada Já gravei aqui no pendrive Já liguei essa verosa Bora baixar esse vídeo Aqui rapidão Bora ver aqui Eu gravei só umas musiquazinhas Mesmo Pra ver se vai prestar Tá ligado Tentei te dar amor Mas não vou mais te esperar Filtei pra bagaceira Fã 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 E se não der certo, a gente pode pra amanhã Agora vou fechar essa lona aqui pra mostrar pra vocês ele tocando fechado, tá ligado? Infelizmente pro vídeo não tá pra ter nenhuma noção de grave Ainda mais que essa câmera não tá distorcendo o áudio, ela não distorce o áudio, né? Bora fechar aqui, rapaziada? E bora ver o que a gente vai fazer se vai ficar massa ou não, tá ligado? Então, só bora, rapaziada Prontinho, lona fechada, janela aberta Agora vamos trovar, rapaziada Só vamos Ae, vamos confessar Nixon, sr Ae, vamos confessar 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 Rapaziada Ae, vamos confessar Ae, vamos confessar Ae, vamos confessar Ae, vamos confessar